O exame não traz uma revolta tremenda na nossa vida, se você está vendo uma reportagem assim, mas quando você vê isso, aí você fala, olha, meu Redentor está vindo, meu Senhor está vindo para me buscar, a palavra do Senhor está se cumprindo, levante a sua cabeça, e daí você tem que se importar. A próxima vida do Senhor, vou buscar mais, vou orar mais, vou jejumar mais, vou me animar mais na presença do Senhor, seja assim em nossas vidas, amém? Vamos deixar de pensar e ver coisas ruins e desgraças somente, vamos pensar nas coisas boas, vamos ver que aquilo que é acontecido é porque próximo está a nossa salvação. A glória, 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 glória. E interessante, quando uma pessoa tem uma visão otimista da vida, ela vê lá, como eu falo, eu vou chegar lá, meu objetivo é chegar lá. Ela pode até chegar lá onde ela desejou, mas ela chega lá bem longe. Ela consegue, agora quando uma pessoa tem sinista, muitas vezes nem sair do lugar ela dá, ou então dá um passo e já desiste. Então nós temos que ter uma visão ampla, porque é esse desejo do Senhor que a gente conquistamos, as coisas que nós tenhamos numa vida abundante e próspera, amém? Então quando fala abundante e próspera, as pessoas já associam a finanças, e não é isso. É em todas as áreas das nossas vidas, a dor, a alegria, a paz, a prosperidade emocional, a alegria no seu mar, a fé financeiramente também, mas é isso que o Senhor ele tem para nos dar. E para terminar, qual é o resultado de alguém animado? Uma vida cheia de energia, uma vida cheia de coragem que ficou, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, pode passar o que for, como o próprio Jó disse, como nós vimos aqui, eu sei que meu Redador vive, estava ali passando por coisas terríveis, irmãos, e a gente jamais nem sonhou o passar, não chegou nem um pouquinho perto do sofrimento de Jó, mas ele falou, eu sei que o meu Redador vive, convins e levantará para o meu Minha Causa, ele é fiel, e assim o Senhor ele fez na vida de Jó, na verdade, de Jó foi ali instituído, criou tudo o que ele tinha, o Senhor mostrou sua fidelidade, uma vida cheia de uma pessoa animada, é uma pessoa cheia de fé, de ousadia, que está sempre em ordem mesmo, não fica estagnado, não fica parado, mas é uma vida de conquista, de superação, você fala, eu não sabia fazer isso ontem, hoje eu consegui fazer, e no outro dia você consegue fazer alguma coisa melhor, é assim a vida de quem é animado, ela chega à presença do Senhor, mostra frutos a cada dia mais, amém? Bendito seja o Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos transportou para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo dentro dos mortos, para uma herança inculcível, abrigada nos céus para nós, uma pessoa com animada, uma pessoa cheia de esperança, cheia de esperança, pode estar caído tudo ao seu redor, mas eu sei que eu vou conquistar, eu sei que eu vou vencer, eu sei que nada me atingirá, porque o Senhor é convido, aleluia, aqui na terra posso passar triculações, mas sei que o dia, ele enxugará nos meus olhos toda a tarde, eu sei que o dia todo esse sofrimento vai passar, e como o próprio Paulo, parceiro tanto sofrimento ali, ele falou, essa leve momento de triculações, triculações, triculação, não se comparar com a glória, o excelente que tem sido reservada para nós, Deus, ele é maravilhoso, aqui na terra, nós podemos passar triculações, mas o próprio Jesus, ele fala, rei de bom ânimo, Deus dito isso, para ninguém pegar as paz, mundo ter exalcções, mas rei de bom ânimo, eu pensei o mundo, aleluia, o Senhor está renovando as suas coisas nessa noite, o Senhor está renovando o seu ânimo nessa noite, se você cresce, ou se eu tomarece, não veja que eu, cheio de falha, cheio de erro, tenho dificuldades, mas o Senhor tem usado como cadáver, dizer a você nessa noite, Ele vai te lhe louvar, Ele vai trazer as suas esperanças à conta, Ele vai fazer com que aquilo que estava no amor, todo o vencido, torne a viver nessa noite, no nome de Jesus, se coloca de pé, e eu gostaria que Ele faz a manção com você, para que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, renovando, alinhando as forças nessa noite, no nome de Jesus, o homem que é, Deus temido, que ele não é a minha força, 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 que ele não é o coração, não é a minha força, porque sabemos que nesse lugar, Senhor, já me vai pelo Greg, eu tenho ame também a minha vida, para o Senhor, e comunhão, contigo, comunhão, a nossa igreja, Senhor, apresentando-lhe sentimento, as nossas dificuldades, as nossas comissões, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe.